Por onde você anda Por que sumiu de mim Eu sei já faz um tempo Que a gente não se fala mais Mas é tão difícil te esquecer Essa dor que nunca para de doer Preciso voltar a viver E aprender como te odiar Agora siga seu caminho Vamos viver nossos destinos O amor é assim Mas se um dia precisar de mim Saiba que ainda estou aqui Mesmo distante, te amo Por onde andei Eu não te encontrei Na esperança de que vai voltar E essa saudade ainda vai Durar demais Pode acreditar Agora siga seu caminho Vamos viver nossos destinos O amor é assim O amor é assim Se um dia precisar de mim Saiba que ainda estou aqui Mesmo distante, te amo Te amo Agora siga seu caminho Vamos viver nossos destinos O amor é assim Se um dia precisar de mim Se um dia precisar de mim Saiba que ainda estou aqui Mesmo distante, te amo Te amo Te amo Eu te amo Eu te amo O que é isso?